Qual o conselho para alguém que está indo servir o exército? Bem, eu não servi o exército, eu só servi o tiro de guerra. Mas o que eu posso dizer é que você tem que prestar atenção no TFM, que mais reprova a gente. O teste físico militar do exército, ele exige que você dedique só aquilo, você não pode, sei lá, abusar no final de semana e jogar bola e ir para o clube de futebol e etc. Se você fizer isso, de certa forma, você não vai ter força para segunda-feira ou terça fazer um TFM. E seja, digamos assim, mais moderado, porque tem uns caras que é confiante demais, não conhece seus limites. Mas, aí igual eu falei, passava sexta, sábado em festas e tal, jogando bola, futebol e tal. Aí quando chegava a hora dele, sei lá, fazer umas 10 barras, não fazia. Ia fazer flexão, já, sei lá, já entregava os pontos. Ia fazer a corrida, já desistia. Então, saiba seus limites e pondere, saiba usar a sua força, digamos assim, na hora certa. Não ache que você é, digamos assim, um super-homem que você vai se decepcionar muito.